Fala galera, beleza? Ralfes trazendo para vocês mais um vídeo de Ironsight aqui neste canal incrível. Opa, já morreu ali o tiozão, mano. Nossa, estou jogando o Team Deathmatch no mapa Cloud9. Esse mapa é da hora, mano. Eu gosto pra caramba desse mapa aqui. E vamos ver... Eita. Esse lag no servidor aí tem que arrumar, né? Pô, mano. Vamos ver aí o que a gente consegue fazer. E eu já vou pedir para vocês aí que, por favor, se inscreva se você ainda não é inscrito. Ih, cara, essa doeu, hein? Se inscreva aí, cara. Ativa o sininho, não custa nada. É de graça, não dói. Faz aí, faz, faz, faz. Beleza. Vamos passar aqui, ó. Jogamos a Grenadations. Opa, vai passar aqui, ó. Vai passar, vai passar. Ah, velho, não é possível esse maluco não, mano. Próxima vez eu vou pegar minha R57 e você vai ver, cara. Eu vou te matar. Vamos jogar ali a Grenadita. Passa aqui. Chega aí, chega aí. Destruí ali a mina do cara. Beleza. Lasquei um pouco ele aqui, porque ele achou que não ia... Beleza, matei na sorte aqui, mano. E no suco também. Sai daí, sniperzinho. Ó. Beleza, peguei mais um cara aqui. Show de bola. Olha lá, ó. Vindo no canto aqui, ó. No cantinho, rapaz. E agora? O que que eu faço? Beleza, peguei mais um aqui no cantinho. Beleza. Também invadimos a base dos caras. Não tinha muito o que eles fazerem, né, mano. Beleza, peguei na sorte, mano. Vamos vir aqui, ó. Ixi, tem mais aqui? Tem mais? Como é que tá a situação? É amigo, pô. Beleza. Passou aqui, tá tranquilo. Ixi, ferrou. Ô, tiozão. O que que é isso? Pera aí, mano. Pô, esses caras tão achando que é o que... Ó lá, os lags no servidor maravilhoso. Esse servidor deve tá na Ásia, não é possível. Vamos lá, vamos lá. Olha aqui, ó. A gente já passa aqui. Beleza, aproveita a granadinha do cara pra fugir igual um covarde. Aí ele vai vir por trás? Não, não veio. Ixi, mano, do céu. O que eu faço agora, Brasil? Ó lá, ó. Ah, mano, eu me lasquei ali, fiquei travado. Putz grila, foi mal, clã. Pera aí. Pega a granadations. Beleza. Errei, né? Não acertei ninguém. Agora a gente vem aqui, ó. Aproveita a granada aqui. O cara não veio me pegar, mano. Mas eu vou pegar. Ah, mano. Mentira esse maluco aí, cara. Putz grila, man. Pera aí. Pô, o cara tá de cheater. Pera aí. Vou jogar uma granada ali de novo. Eu sempre trago essas granadas aleatoriamente. Vocês já repararam isso, eu acho. Cadê? Traz lá, tiozão. Ixi, aí tem o crawler. Mano, eu só tô morrendo pra um cara, pô. Já tô ficando nervoso. Vou virar o Hulk já, já. Pera aí, mano. Pô, não é possível não, velho. Uma granada. Beleza, eu vou dar uma volta aqui por baixo. Vou pegar esse cara. Ah, vou, cara. Beleza, peguemos ele. Peguemos. Não é pegamos, é peguemos. Vamos lá. Vamos passar aqui. Não, 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 não. Beleza, eu me salvei. Nossa. Quase que eu morri. Beleza. Olha, deu certo ainda a minha jogada maligna. Agora a gente pega aqui, ó. Já era. Pegamos dois. Aquela recarga fácil. Passa aqui. Peguemos aí, ó. Peguemos. Eu tô com essa mania de falar. Peguemos, oi. Beleza, conseguimos. Ixi, morri. Tá bom, mas pelo menos pegamos geral ali, ó. Agora a gente faz o seguinte, galera. A gente pega aqui, ó. E não deixa esses caras serem felizes, entendeu? Ah, mano. Esse tablet tá quebrado desse jogo. Porra, mano. Que tablet zoado, velho. Pera aí, vamos lá. Tudo isso pra nada. Tudo isso pra nada, jogo. Putz, grila, velho. Esse jogo tá me tirando, mano. Pera aí. A gente vem aqui por baixo, ó. Por baixo é o segredo, né, velho. Por baixo é onde você faz o milagre acontecer. Ixi, morri, cara. Ah, velho. Opa, grila, velho. Sport drone é muito roubado, mano. Mas é bom demais. Eu uso sempre. Pera aí, pera aí. Olha lá, ó. Ó, ó, ó. Ah, e você dançou, né? Você não quis me olhar, pô. Você não quis me olhar, adem isso. Ixi, ixi, ixi. Ô, mano. Que que é isso? Essa galera não morre, não? Também errei ali, né? Ah, ah. Ela tá perdoada, vai. A pistola é ruim. Não gostei dela. Embora ela dá um dano legal. Beleza, pegamos mais um aqui. Beleza, pegamos outro aqui. Agora a gente vem, dá aquela recargazinha. Pega o cara. Opa, briga. Ah, sniper. Pera aí, pô. Esses caras tão muito ligeiros hoje. Tão muito ligeiros, cara. Ixi, ó. Começou a granada. Ixi, mano. Esse cara aí tá me tirando, mano. Esse Loki. Eu quero a arma dele, cara. Nossa, mano. Que arminha poderosa do cara. Olha, mano. Olha. Ele errou. Ele errou. Pera aí. Pera aí. Ó, não. Nossa. Ah, agora você lascou, né, Loki? Pera aí. Deixa eu ver sua arma aí. Não é possível. Tem coisa errada aí. Sua arma é boa demais. Ué. Vector, mano. Ô, mano. O cara troca de armas assim do além, mano. Putz grila, mano. Pera aí. Ixi, começou a disparar aqui a torreta, hein. Ixi, striker drone, mano. Ih, sujou, hein, filhão. Sujou. Peguei sniper de alguém. Ai, vou morrer. Das caras, das caras. Ah, saco. Ninguém apareceu ali, pô. Ninguém apareceu. Tá bom. A gente joga a granada. Ó, é ali, ó. O segredo é ali, ó. Ixi, aí, ó. Falei pra vocês, pô. O cara ia vir dali. Eu sabia. Eu sempre saio das coisas. Sou o rei dos FPS. Sai da aí, sniper. Sai da aí, primo do sniper. Pera aí. Ixi, agora vai começar as disparações depois aí, ó. Ixi, aí eu morri. Aí doeu, né, mano. Aí, aí, sangrei. Pera aí. Vamos jogar aqui. Agora a gente vem, ó. No cantinho do boi. Beleza? Pegamos um aqui. Ai, vou morrer. Ih, acabou. Acabou. Acabou, pô. Acabou. Ganhou. Pô, falei que eu ia ganhar, pô. Bem, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixa o joinha de vocês. Se inscreva no canal. E é isso, galera. Valeu. Até mais. Olha lá. Que tirão, ó. Ó, ó. Nossa. É de choque mesmo. Valeu e fui. E aí, ó.